Música Lhe irakne, atouse se festado de Zeramuzorta e a cerimônia e inauguração no Kua Fita Ba salam multiusos Grupo Médio Nacional Beboradili E a oportunidade ne se festado hateten setor privado serem a contribuição mos importante tebes para o processo de desenvolvimento de o livro e o setor prioridade de Zeram A iniciativa ainda está, Itahalo, Barra e Dané, algum GMM, televisão, mídia, algum hotel, novo turismo E agora salam e Dané, estúdio e Dané, muito uso, para bem, bem ter minha contribuição Nunemos, presidente do Conselho de Administração Grupo Médio Nacional, Jorge Manuel de Araújo Serrano, atuir Nudar Timorwan, é uma rota e a dever na responsabilidade Onde foi a contribuição, bani a Rain Rássic, liu-liu apoia o desenvolvimento timor-leste-nian Tuir capacidade é uma ideia de cniã Jantete, apasistas de uh IMS, os mais naturales, importantes também Advinas e desistências, xeis-perto e edição, a cniã E reuniões,ull heter Google Fase, trem fibregos e o organismais da nacional e da sociedade brasileira. Partenha no capacidade de povos pessoas, para fazer uma faculdade nas ruas de batalha e partenha parte integrama com o grupo GMNSA. Partenha no estudo se criamos debates se ganha, aproveitamos a abertura ganha o teatro e respeito aos líderes de partidos políticos para o rock, o GMA é a cara para a frente se faz em valor para o Partido Político e o GMA e o GMA possui publicação de recursos portanto, o GMA se poderiam também demoram para o Partido Político 5 a 10 minutos a fazer a campanha vai ser o programa e a minha contribuição é a contribuição do GMA Atu, Rari, Hamedi, Rai que é um organista do Estado do Estado GMA e a Tiranel de Laraon desafio para o Bara é uma Bara do GMA e o GMA e o GMA e o GMA e o GMA confirmarem a visita a minha Ciccela e o GMA e o GMA acompanhem Salão multiuso só facilidade de NB moderno Ranesan equipamento MCR que é a documentação na transmissão direita que é a Bela facilita o público atuar a atividade importante de Sira Ranesan Conferência Encontro Casamento Salão multiuso e também São José Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva S.D.B. João Bosco Dias Agustin da Costa GMA Cardeal do Carmo